Música As escolas de Itajaí podem fazer a adesão ao projeto Câmara Mirim Legislatura 2024 até o próximo dia 8 de dezembro O edital com as regras para participação no processo eleitoral está disponível no site da Câmara de Vereadores Depois da adesão e homologação das escolas participantes vai ser lançado um novo edital com as instruções para o processo eleitoral que envolve os alunos matriculados no nono ano Vão ser selecionados 17 vereadores mirins para a segunda legislatura da Câmara Mirim durante o ano de 2024 Mais informações no site cvi.sc.gov.br Legenda Adriana Zanotto